Música Eu tô prestes a ficar maluco aqui, velho Música Meu Deus, velho Música 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 Mas quando não é na primeira, é na segunda, família Quando não é na primeira, é na segunda, pô Tipo, se não é na primeira, né, por algum azar assim que acontece, né Sempre na segunda, não tem como não ser na segunda, eu não tenho tanto azar assim, velho Fica tranquilo, família Música Ah, tudo tem a primeira vez, né, mas pode ser que eu tenha um pouquinho de azar Música Música Mas daí se for na, se não for na terceira, irmão, aí, aí, geralmente é na quarta Música 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 Ih, que é isso? Que é isso, que é isso? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Não era essa cena que eu queria ver, não? Dê, dê! Depois fica reclamando quando vão pro inferno. Vai quebrar. Bom dia! Dropa! Meu Deus! Meu Deus! Vem cá! Vem! Meu Deus! Meu Deus! Filho da... Pessoal, é bom você me salvar. Errou! Ele errou! É claro que ele errou! É claro que ele errou! Eu tô tiltado, cara! Souza, como começou a streamar? Ah, mano, eu baixei o OBS e cliquei em iniciar transmissão, velho. Ah, vai, é mesmo? Tô brincando contigo. Alô! Não tem palhete ali, mano. Nossa, e agora? Eu pulo ou não? Se eu vim da mata! Ah, eu vou embora, calma. Pô, abriu na minha frente. All right. O Jake se transformou numa claudete, família. Tu é cego! Opa! Opa! Vá! Meu mouse até escapou da minha mão, velho. Ah, filha da... Não consegue, né? Triste, não é pessoal? Vou na palhete. Caiu. Acho que eu vou tomar um hit. So... Putz, velho. Eu achei que ia dar, velho. Isso, 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 isso. Balança a cabeça, filha da... Ih, olha o zumbi, olha o zumbi, olha o zumbi. Olha o zumbi, olha o zumbi. Olha o zumbi, olha o zumbi. Eu sou impressionante. Melhor pra fora do que pra dentro, né, Fiona? Mais de espelho que vocês adoram me pedir, né? Espelho, espelho. Opa! Caralho, mano. Tomeu um... Tomeu um sustinho aqui, família. Salve, salve. Boa noite. O cara ficou aqui embaixo, é? Não tem ninguém! Não entrou no armário, não? Aê. Como é que eu errei isso? Você não é tão bom assim, é um fracassado. Como é que não pegou a serra nele, família? Tá de hack? Não. Correto. Vim embora. Aí, peguei uma pallet. Tamo bem. Não, eu também não. Eu sou a velocidade. Ah, mano. O que que eu fui fazer essa merda, velho? Que não dava, não sei nem o que eu tentei. Boa noite, filha da... Ah, é? Vai correr de mim, não. Não fode, rapá. Nossa. Vai se tratar, David King. O que acham? Pode me chamar de estúpido. Toma. Toma essa! O cara acha que ele é um mato, mano. Essa aqui é a pica. Toma aí. Vamos tirar a trap primeiro. Todos os genes começam 9x9, família. Nossa, se alguém fizer gen, vai ser triste, hein, mano? Tem que ser muito burro pra fazer o gen, velho. Tenta tirar a trap primeiro, família. Não vai ser burro, cara. Tomei até um susto. Burro fez o gerador. Inacreditável. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Faz o gerador mesmo. Red Bull valeu pelos dois meses. O cachorro que se chama Nabunda e precisa atravessar um rio anado. Você leva Nabunda ou deixa Nabunda? Eu levo Nabunda e deixo Nabunda depois. Há algum problema em passear com o meu cachorro? Só pra eu saber. Fode, rapá. Esses zumbis estão me sacaneando, cara. Eles estão me perseguindo, velho. Faz um buntótem. Essa porcariazinha aí não faz mal uma pulga. Deu tudo errado. Pô, entrar no bonequinho tava tudo calculado ali já. Mano, ele veio me dar face camp, cara. Ele tá me tirando. Olha isso. Olha isso, família. Eu vou rezar pra quando ela passar. Ela for pra lá e eu descer. Ó, vamos ver se vai dar certo. Ó, ela vai vir. Agora eu vou vir por aqui, ó. Caraca, ele pulou muito rápido, velho. Nossa, humilhado, velho. Aceita. Humilhado, Jake. Humilhado, velho. Mentira. Gente, inacreditável. Olha, ele veio indo me campear. Que isso, cara? Olha ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha isso, olha isso, olha isso. olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso olha isso ó ó lá olha lá velho. Me ajuda aqui, Vlight. Oh, Vlight. Eu não quero. Oh, Vlight. Por favor. Por favor, Vlight. Eu morro aqui, eu vou morrer, ó. Só me dá, só me dá minha recompensa, Vlight. Oh, Vlight. Só me dá minha recompensa, por favor, meu maninho, Vlight. Por favor, Vlight. Oh, Vlight, meu irmão. Por favor, Vlight. Meu amigo. Aí é triste, hein, velho. Aí é triste, mano. Fiquei pelo cara, fiquei pelo cara. Fiquei pelo cara, ela vai ter que pegar um. Ih, ih. E o Frontman, oh, oh. Ah, ela ficou procurando. Eu vou muito me vingar desses zumbis, você não tá entendendo. Vou me vingar não é pouco, não vou me vingar, é muito. A vingança nunca é plena. Mata a alma e é envenenado. Oh, 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 oh. As pessoas me perderam. Pra vocês, seus merdinhas. Para de encher a porra do meu saco. Para de atrapalhar meu loop. Para de me camperar. Para de encher a porra do meu saco. Calma, Maria do Bairro. Vai tanque. Ih, caralho, família. Ah, não. Não, velho. Não. Ah, tá dando tudo errado hoje, velho. Eu vou ficar louco. Eu vou ficar louco. Nossa, lembra daquele bug lá da PTB, família? Aconteceu de novo. Não. Que raiva, velho. Nossa senhora, cara. Eu não acredito, velho. Calma. Não dá pra ter calma. Só tô me ferrando, velho.